E aí galera, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido a todos vocês, quando saísse aí o filme de Jujutsu Kaisen dublado aí, para vocês assistirem gratuitamente, eu vou falar para vocês onde e como assistir o filme de Jujutsu Kaisen Zero dublado, é isso mesmo. Saiu aí galera, no dia 21 de setembro aí, dublado para todos nós, eu vou falar obviamente o local oficial aí, que foi a Crunchyroll que liberou aí para a gente no dia 21 de setembro, mas até o final do vídeo galera, eu vou falar para vocês aí, tanto aplicativos e como sites, todos esses aplicativos e todos esses sites, eu já testei aí e já vi o filme dublado e também gratuitamente aí para quem não tem a Crunchyroll. Mas antes de mais nada galera, eu peço para vocês aí, deixar seu like, deixar seu comentário e se inscreva no canal do Bucky, nessa Tropa Nerd que cresce a cada dia mais. Galera, aí você que é inscrito, você obviamente que não é inscrito, vai escrever agora, ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade aí sobre Jujutsu Kaisen e o mundo dos animes. Tropa na descrição, eu vou deixar aí meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky tudo junto e também meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. Me segue aí no meus dois Instagram e abaixo aí o grupo do WhatsApp do canal do Bucky, o quinto e último grupo. Se você não está em nenhum dos grupos aí do canal do Bucky, eu recomendo a todos vocês, porque logo logo será grupo fechado e eu vou abrir aí um Discord. E para finalizar o recado galera, aí finalmente temos aí no canal a opção aí de aderir seu membro oficial do canal do Bucky. Aí você iniciando aí, sendo otaku iniciando, você aderindo, você vai estar pagando 1,99 por mês e vai estar me ajudando aí a sempre trazer conteúdo novo aqui para o canal e também arrumar equipamentos aí mais atuais para eu fazer o vídeo aí bem mais rápido do que eu faço e trazer mais notícias bem mais rápido aí do que vocês possam imaginar. Então aí tem todos os valores, o valor inicial é de 1,99. Então aí peço ajuda de todos vocês, beleza? Se você não quer aí se contribuir aí sem um membro oficial, tem a opção aí também de valeu, tem um coraçãozinho com cifrão que vai estar me ajudando também da mesma forma. Falado tudo isso galera, bora começar. Bom galera, vamos lá. Como eu disse para vocês galera, aí no dia 21 de setembro lançou oficialmente o filme de Jujutsu Kaisen Zero dublado. E galera, vocês que não sabem, vocês que não conhecem ou vocês que não estão lendo o mangá de Jujutsu Kaisen, saiba aí que é uma história oficial, uma história canônica. No caso aí, antes de vocês assistirem a segunda temporada de Jujutsu Kaisen que será em 2023, que terá seu lançamento em 2023 no primeiro semestre, assistam esse filme, ele é canônico. Ele aí é os acontecimentos antes de aparecer o Yuji Itadori. Então começa o filme de Jujutsu Kaisen, depois a primeira temporada e depois aí a segunda temporada. E lembrando, a segunda temporada será antes do filme de Jujutsu Kaisen Zero. Bucky, como assim? Outros vídeos eu vou estar explicando para vocês, mas na linha cronológica que vai passar aí o arco, que vai passar o início do arco da segunda temporada, é antes de Jujutsu Kaisen Zero. Então vocês precisam assistir esse filme de Jujutsu Kaisen Zero antes da segunda temporada e também depois da segunda temporada, para vocês entenderem melhor. Agora vamos falar os locais galera, aí os sites primeiramente. Obviamente o site oficial aí e pago é a Crunchyroll, é um site pago galera, eu pago esse site, eu tenho esse site e é muito, muito bom. Eu recomendo a todos vocês terem aí a Crunchyroll como assinante. Bucky, eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Então vamos aí para os sites gratuitos, que tem o filme aí online, dublado gratuitamente. O Better Anime é um site galera, o Loveries Anime é outro site, SubAnimes é outro site e Animes.site. Beleza? Agora os aplicativos, temos obviamente a Crunchyroll, outro aplicativo aí o Better Anime, outro aplicativo Cinevision V6, Goiaboo Animes, Animes Brasil, Animes TV, Animes Play. O que eu vi aí foi um dos primeiros aí, que passou gratuitamente, um dos primeiros aplicativos que eu vi aí, no caso foi o Homura Animes. Está bem legal lá galera, você entra bem no início da plataforma aí, do design dele, já vai estar mostrando lá o catálogo de Jujutsu Kaisen Zero dublado, é só clicar e ser feliz. Então aí eu recomendo aí em primeira instância o Homura Animes. E o último aí, X-Anime, também são todos esses aplicativos que tem aí o filme de Jujutsu Kaisen Zero gratuitamente. Beleza? Então galera, eu espero que vocês aí vejam o filme, que gostem do filme, que está dublado em HD perfeitamente. E outra situação galera, você que assistiu o filme aí, deixa aí nos comentários o que você achou desse filme, qual é a sua nota aí de 0 a 10. Para mim galera, é 10, o filme foi perfeito, o filme é perfeito aí, o mesmo design, o mesmo padrão. Vimos aí no caso, Juta em sua forma aí, suprema. E galera, eu não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, mas eu recomendo a todos vocês assistirem lá. Beleza? Antes de finalizar, vamos dar um salve galera, como sempre, para as pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve para o Pedro Henrique Oliveira, para o Luke Trax, para o Naruto Underline123, para o Ítalo Gabriel, para o Wanderson Santos, para o Fire Walter, para o Ângelo Gabriel, para o Cesar, para o meu amigão que sempre comenta aí, o Orlando Souza. Outro também que sempre comenta galera, o Kinger Game, o Kawan também ele comentou, o Edu Souza e o último aí, Tokyo Edit. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve galera, lembrando aí, é só deixar qualquer comentário, a hashtag, canal do Buck, tudo junto, para eu mandar um salve aí para vocês no próximo vídeo. E galera, quando eu bater 40 mil inscritos, estamos aí com 39 mil inscritos, 39 mil e 100, quando eu bater 40 mil inscritos, eu vou fazer uma live aí, divulgando o pessoal que são inscritos aqui no canal. Tem um conteúdo aí, independente do conteúdo dele, independente dos inscritos, vocês vão ser divulgados. Basta aí você se inscrever antes dos 40 mil inscritos. Então bora lá, se inscreve, pede para outras pessoas se inscreverem, ativa o sininho. E é isso galera, agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.